A província da Lunda Sul vai contar agora com duas novas unidades de saúde. Tratam-se do Hospital Provincial e da Maternidade Municipal de Saurimo. Estas duas infraestruturas sanitárias vão responder diariamente a uma média de 220 pacientes. Na província da Lunda Sul, este setor vai ganhar nos próximos tempos uma maternidade e um hospital com mais de 200 camas para internamento. A maternidade é grande, isto é para corresponder à demanda que temos. Sabemos que a província também cresceu, a demografia vai aumentando e a demanda é grande nesse sentido. Como temos uma maternidade pequena e também já construída há vários anos, que já é velha, o governo decidiu construir uma maternidade nestas dimensões para poderem então apoiar toda a nossa população que pretende que correm a estes serviços. Com a sua conclusão prevista para dezembro do corrente ano, a infraestrutura foi concebida para agregar todos os serviços necessários para o melhor tratamento das utentes. Temos quatro blocos de internamento, temos a área de radiologia, temos a área de abstretícia, temos a área de consultas externas, a área de pediatria e mais outras áreas que permitirão então o verdadeiro funcionamento do equipamento a esse nível. De princípio vai oferecer os serviços de obstetrícia e ginecologia, os serviços de pré-natal, temos também os serviços de neotologia, também vai oferecer os serviços de planeamento familiar, teremos também os blocos operatórios em funcionamento. Então, como vês, todos os serviços necessários para um bom funcionamento de uma maternidade estão aqui inseridos nesta futura maternidade. A maternidade municipal de Saurimo terá capacidade para 123 pacientes. O edifício tem 16 áreas de serviço, incluindo os laboratórios, a área de radiologia, bloco cirúrgico e um setor para a desinfecção de material hospitalar. A par disso, os traços da arquitetura do edifício trazem surpresas que vão dar outra beleza à cidade de Saurimo. A maternidade municipal vai convergir com o Hospital Provincial da Lunda Sul. A infraestrutura, que está a ser construída totalmente em batão armado, terá 20 quartos com 80 camas para internamento. A nível de estrutura e de construção, estamos a falar de uma obra de referência. Portanto, o próprio projetista esmerou-se a todo nível em fazer um projeto detalhado, que vai ajudar em todo o empreiteiro a usar os métodos construtivos e o tipo de materiais mais adequados. E, portanto, estamos a falar de um edifício que, para além da estrutura em si e da parte arquitetónica, que está muito bem pensado, tem depois a parte de arranjos exteriores e de zonas de lazer, que vai ser ótimo e que vai prestar uma qualidade de bem-estar aos utentes, não só os que ficam internados, mas os próprios visitantes. Estamos a falar de quatro pátios interiores, todos eles agerdinados, e os próprios arranjos exteriores, portanto, com muitas zonas verdes. E, portanto, isto confere ao edifício e a todo um ambiente de bem-estar das próprias utentes que esquecerem que estão num hospital. É um edifício e uma implantação em todo pensada precisamente para isso, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e dos habitantes da Lunda Sul, sem dúvida alguma. A partir do primeiro trimestre de 2015, a província da Lunda Sul passará a contar, no seu sistema de saúde, com essas duas unidades sanitárias, que vão atender mais de 200 pacientes. Em março do próximo ano, estarão disponíveis na província 200 camas para internamento.